O Instituto de Ortopedia da Faculdade de Medicina do IOT Olá, eu sou o Flávio Zelada, eu sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vou falar para vocês sobre o tema de fraturas de tornozelo em crianças. Nessa aula vamos falar um pouco da introdução, epidemiologia, o quadro clínico, o exame físico, as imagens que são relevantes, classificação, falar um pouquinho também das fraturas transicionais, do tratamento e das complicações desse tipo de fratura. As fraturas que são do tornozelo, que a gente fala em criança, são as fraturas fisárias, geralmente da tíbia e fíbula distal, são as fraturas também, as fraturas transicionais, que são as fraturas do tilô juvenil e a fratura triplanar. Então a gente vai falar um pouco de cada uma delas. É a terceira fratura fisária mais comum, fica atrás apenas das fraturas de falande e do rádio distal. É mais frequente em meninos, a maioria é causada por lesões esportivas, também alguns poucos podem ser causados por trauma de alta energia. O quadro clínico, geralmente, o principal é a dor, deformidade algumas vezes e a incapacidade de deambular. Então é sempre importante avaliar a posição que o pé se encontra na chegada do paciente ao hospital, fazer o exame neurovascular completo, atentar para o pulso tibial, também o pulso pedioso e também as áreas de inervação sensitivas e motoras do pé, para descartar alguma lesão vascular, alguma lesão neurológica e é importante sempre documentar isso no prontuário. Descartar também síndrome compartimental e avaliar também as condições de partes moles, em que na figura mostra uma fratura da região distal, do torno da tíbia e da fíbula, mas é com uma lesão grande de partes moles. Imagens. Quando a gente solicita imagens, a principal, a gente pode usar também os critérios de Otaua, teve um trabalho que mostrou que ele também poderia ser utilizado, principalmente se a criança não tem incapacidade de deambular ou não tem dor à palpação dos fragmentos das partes ósseas, teoricamente poderia não ser necessário fazer imagens. E quais seriam as imagens? E nos casos que tem incapacidade de deambular, dor à palpação de proeminências ósseas, aí seria indicado a radiografia, que seria a radiografia AP, perfil e o mortíze do tornozelo. Tomografia, ela não é um exame usado para diagnóstico, mas nas fraturas intraarticulares desviadas, como a fratura triplanar e tilô, elas são importantes para você ver, checar realmente se ela não tem nenhum desvio ou se está dentro de um desvio aceitável, o que pode mudar a sua conduta terapêutica. A ressonância magnética, ela tem um papel a ser definido na fase aguda. Ela é mais importante para avaliar o distúrbio de crescimento, barra fisária. Classificação principal para a fatura fisária é a classificação de Selter-Harris, em que a tipo 1 é uma lesão apenas da região fisária. Tipo 2, o traço corre pela parte da FISE com uma saída na metáfase, em que temos o fragmento de Thurston-Holland. No tipo 3, nós temos um traço escorrendo pela área da FISE, saindo pela articulação. No tipo 4, uma lesão que sai, começa na região metafisária e corre em direção à articulação. E a tipo 5 são as fraturas raras, que são as por compressão. Difícil diagnóstico. Tem uma classificação específica também para tornozelo infantil, que é a classificação de Dias e Tadian. Em que o tipo, são 4 tipos principais, em que a primeira parte fala qual a posição do pé no momento do trauma. E a segunda é o mecanismo de trauma que causa a fratura. Então, podemos ter a supinação e inversão, a pronação, eversão e rotação externa, a supinação e flexão pantar e a supinação e rotação externa. Tem os subtipos. A supinação e inversão tem grau 1 e grau 2. A grau 1 é apenas uma fratura da fíbula isolada. Salter-Harris 1 ou 2. E a supinação e inversão grau 2. Nós temos essa subdivisão em 4 tipos. Em que podemos ter fratura Salter-Harris tipo 1 da tíbia distal. Salter-Harris tipo 2, que seria o tipo B. Salter-Harris tipo 3, que seria o tipo C. Ou Salter-Harris tipo 4 da tíbia distal, que seria o tipo D da supinação e inversão grau 2. Temos também a supinação e flexão plantar, em que podemos observar um fragmento de Thurston-Holland na parte posterior da tíbia distal. A supinação e rotação externa também pode ser dividida em dois tipos. A grau 1 é apenas uma fratura por rotação externa na tíbia distal. E a grau 2 temos a fratura tanto da tíbia quanto da fíbula, causada por um mecanismo de rotação externa. E o último tipo é a pronação eversão em rotação externa, em que nós podemos observar uma fratura Salter-Harris tipo 1 da tíbia distal com uma fratura da fíbula associada e geralmente uma translação lateral do talus. É o que define esse tipo de fratura. Sobre a fratura triplanar, que vemos na figura abaixo, é uma fratura que ocorre na fase de transição da infância para a maturidade esquelética. Então, o esqueleto é uma fase de transição do esqueleto imaturo para o esqueleto maduro. Ocorre o fechamento assimétrico da FISE. Na figura acima, podemos ver que ela começa na parte central, depois ela vai para a parte medial e por último para a parte lateral. E existe uma controvérsia se esse tipo de fratura é uma lesão tipo 2 de rotação externa, que é uma avulsão da parte anterolateral da tíbia e por isso ficaria esse tipo de fratura. Ou se ele é uma fratura que está ligada única e exclusivamente ao fechamento assimétrico da FISE. A literatura não conseguiu demonstrar isso, qual que é a razão mais correta. E como a gente define ela? A gente redefine ela como uma Salter-Harris, que a gente vê no AP, um Salter-Harris tipo 3. E na imagem em perfil, uma Salter-Harris tipo 2. Sobre fraturas de tilojuvenil, também isso é uma fratura que ocorre na fase de transição. E ela é uma fratura que é vista como Salter-Harris tipo 3 da porção anterolateral da tíbia. E é causada por uma avulsão do ligamento tibofibular antero inferior. Pode ser vista também na radiografia. E a tomografia, como já foi dita antes, ela é utilizada para checar o desvio. E ver se ela está dentro do tratamento que pode ser conservador ou se é um tratamento cirúrgico. E ela é uma fratura causada por um mecanismo de rotação externa. O tratamento que podemos lançar em mão? Apenas imobilização, é um tipo de tratamento. A redução fechada com a imobilização, um gesso, associada a um gesso, por exemplo. A redução fechada, associada a uma fixação percutânea. Ou a redução aberta com fixação interna. São essas opções. Quando que a gente vai usar cada uma delas? O tratamento conservador são principalmente para as fraturas Salter-Harris tipo 1 e 2, que não tem nenhum desvio. E quais são os desvios aceitáveis? Se tiver mais que 3 anos de crescimento, você pode acertar até 10 a 15 graus de tilt plantar, 5 a 10 graus de valgo e 0 de varo. As fraturas Salter-Harris tipo 3 e 4 sem desvio também são passíveis de tratamento conservador. Ou quando tiver um desvio menor que 2 milímetros. As fraturas também, intraarticulares, triplanar e etilô, são também tratamento conservador quando tiver um desvio menor que 2 milímetros. Quando que a gente vai fazer a redução fechada e fixação percutânea? Então, se ela tiver um desvio inaceitável nas fraturas tipo 1 e tipo 2, apesar da redução ela ficar instável e você tem que fixar. E se a redução estiver estável, pode ser tentado o gesso, mas existe um risco maior de perda de redução. Então a tendência é quando é necessário fazer a redução da fratura, que também faça a fixação. Que aí garante ou minimiza o risco de perda da redução. Quando que é necessário fazer a redução aberta e a fixação interna? Quando tiver uma fratura tipo Salter-Harris, tipo 3 ou tipo 4, com um desvio maior que 2 milímetros. Se pode ser tentado até uma redução fechada, mas se não tiver redução anatômica, por ser uma fratura articular, aí é melhor que você faça a via e faça a redução anatômica dela por via aberta. Porque muitas vezes um dos fatores que impedem a redução fechada é a interposição de partes moles, do periósteo. E você tem a opção de usar tanto o fio de Kirchner ou o parafuso de 4 milímetros. Por exemplo, nessa fratura que vemos aqui na figura à esquerda, nós vemos uma fixação paralela à FISE com dois parafusos canulados, que é adequada. E na fratura aqui abaixo, nós temos uma fixação com parafuso paralelos à FISE, um na parte metafisária e um na parte da epífise. E a gente vê uma boa consolidação. Quais são as principais complicações? É a barra fisária ou distúrbio de crescimento. Então aqui a gente tem um exemplo de uma barra fisária que evoluiu com o fechamento precoce da FISE, o que leva a uma área mais medial, centro-medial. Então leva um crescimento assimétrico da região distal da tíbia e leva a uma deformidade. Então aqui a gente tem um tratamento também que foi feito com uma osteotomia corretiva. A consolidação viciosa também é um problema, seja por desvio inadequado ou também por barra fisária. Também temos outras complicações como a artrose pós-traumática, a síndrome compartimental, que não é tão frequente, mas por ser grave é sempre necessário ser excluída, ou a osteonecrose da epífise distal da tíbia, que também é uma complicação rara. A bibliografia utilizada para fazer essa aula foi essa base que a gente vê no slide. Muito obrigado.